Olha o aleitamento materno que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, está no centro de uma polêmica mundial. Tudo por conta de uma notícia publicada em um jornal americano, que mostra a falta de incentivo às mães. A gente vai acompanhando a reportagem da Beatriz Butiano. Balança. Augusto é o segundo filho da Maria Fernanda. A primeira, hoje com cinco anos, mamou até os dois anos e meio. E com caçula, não deve ser diferente. Eu pretendo sim me esforçar para que ele continue mamando o meu leite, independente de onde ele esteja. Eu ainda não sei se ele vai ficar num berçário, se alguém vai ficar aqui em casa com ele, mas daqui dois meses eu vou ter uma mudança, ele também. Mas o que não vai mudar é o leite materno. Com dois meses, ele está cheio de saúde, graças ao leite materno. Ele nasceu com 2,7 mil, eu fiquei bem preocupada, mas confiei no leite materno para que ele engordasse bastante. E ele está super bem, ele é um bebê considerado até maior do que os outros na curva do crescimento. Isso significa que o leite tem poder, né? Poder de nutrir, poder de imunizar e poder de engordar, né? Por que não? A Maria Fernanda, assim como grande parte das mães, sabe como a amamentação é importante. Apesar disso, nesta semana, uma notícia publicada pelo The New York Times mostrou que ainda existem pessoas pregando o contrário. Segundo o jornal, em maio deste ano, durante uma reunião da Organização Mundial da Saúde, representantes do governo norte-americano teriam tentado mudar uma resolução que defende o aleitamento materno. Donald Trump se opõe à política de restrição à propaganda do leite em pó. Já a OMS diz que o leite materno deve ser alimento exclusivo do bebê até os seis meses de vida. A grande diferença entre o leite humano e as fórmulas lácteas é que a fórmula lácteas alimenta, nutre, mas não dá o suporte imunológico que a criança precisa, principalmente se ele for um bebê prematuro ou um bebê de baixo peso. E isso o leite humano fornece. Para que os bebês não fiquem sem o alimento, o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, mantém um banco de leite que fica anexo à unidade. Para doar, basta ir ao local apenas uma vez. A gente precisa de uma primeira entrevista. Então, a primeira vez elas têm que vir aqui. A gente faz um cadastro com algumas perguntas, identificação. Ela tem que ter alguns exames laboratoriais realizados no último trimestre da gravidez. E a gente fornece também orientações e um kit de doação. Depois, a gente vai buscar na residência. O leite em pó é importante em alguns casos, mas nada substitui aquele dado pela mãe. Uma coisa que a gente chama de vínculo entre mãe e filho. Isso começa, se a gente colocar esse recém-nascido na primeira hora de vida em contato, que a gente chama de contato pele a pele com a mãe, e incentiva esse bebê, sugere à mãe que ela o amamente nessa primeira hora de vida, vai se estabelecer um vínculo para o resto da vida e vai facilitar o aleitamento. Eu acho que essa determinação foi muito radical. Eu acho que as mães que têm condição de amamentar, elas devem continuar fazendo, independente das indústrias farmacêuticas. A prioridade é o leite materno, para que o bebê cresça e se desenvolva da maneira natural.